Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero responder, na verdade, uma pergunta que me fizeram, que é, cara, como que eu começo? Eu comentei com a pessoa que eu tinha feito alguns novos negócios e a pessoa me falava, cara, mas como que eu vou começar um negócio se eu não tenho condições? Bom, o mais importante é começar, mesmo que você perca dinheiro, perca saúde, perca tudo, mas comece. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo pessoas que ficam esperando, esperando, esperando e nunca começam. Esperando, esperando, esperando e nunca fazem as coisas. Vou dar um exemplo. Talvez você queira montar uma padaria, tá? E você diz, cara, não tem condição de comprar os, sei lá, os balcões e tal, ok. Então vai vender o que na padaria? Pão. E se tu criasse uma marca, fizesse o pão em casa e entregasse, fizesse vendas pela internet e entregasse o pão na tua região? Ah, daí é complicado porque eu não, sei lá, eu não sei fazer a marca. Ok, isso é um problema, o que não quer dizer que eu deva mudar o meu objetivo, é apenas um problema. Mas mesmo assim, e se você buscar o pão na padaria que já faz e entregar para as pessoas, simplesmente ganhando o seu nome? Ah, daí é uma opção? Então começa, só começa. Ah, mas é um açougue? A mesma coisa, você não precisa montar uma marca de um açougue se tu não tem condições. Começa vendendo carne, depois, quando tiver um público específico, pode montar o teu açougue. Ah, mas é estranho isso. Não falei que era normal, não falei que era comum, mas é uma forma de começar. O que eu mais vejo são sacoleiros que vêm vendendo roupa e ganham mais dinheiro que muita gente que vende roupa em shopping. O que eu mais vejo hoje em dia são pessoas vendendo na rua pastel, cafezinho e não estão ganhando dinheiro. Se são pessoas que querem, de repente, montar um restaurante no futuro, montar uma padaria, é um começo. Tu começa vendendo teu cafezinho, teu pastelzinho, a pessoa vai conhecendo a tua marca, depois tu começa a entregar um panfleto. E daqui a seis meses tu monta um restaurante. Muito melhor do que montar um restaurante e não ter ou padaria, não ter clientes e ter que fechar. Então, para tudo vale isso. Eu fiz isso com o suplemento alimentar no início. Eu pegava o suplemento de uma loja, pedia um desconto, porque eu comprava bastante, e vendia para a pessoa. Eu ganhava 10, 15 reais. Mas a minha ideia não era ganhar, a minha ideia era formar um nome para que quando eu abrisse a minha loja, as pessoas continuassem comprando comigo. E foi assim que eu fiz. Eu vendia o suplemento, ganhava 10, 15 reais, depois montei uma loja de suplemento e passei a ganhar mais dinheiro com isso. E você faz isso com tudo. Você deveria fazer isso com tudo. Então, bem importante, começa. Simplesmente começa. Ah, Marrone, mas é uma empresa de engenharia. Como é que eu vou começar? Se tu não precisa comprar as coisas antes, tu pode começar. Se tu precisa comprar, tu vai ter que conseguir um investidor, conseguir alguém. E bem importante quanto é isso, não se limite ao dinheiro. Dinheiro só é diferencial para quem tem uma boa ideia, quem tem uma boa estratégia. Para quem não tem ideia, o dinheiro vai piorar, na verdade. Porque você vai gastar dinheiro com... Como você pode gastar, você vai gastar esse dinheiro. Eu vejo muito claro isso. Aquele cara que abre um negócio com 100 mil reais, ele vai perder muito dinheiro porque ele não sabe o que fazer. Agora, aquele cara que precisa do dinheiro para poder sobreviver, ele não pode errar. Então, simplesmente comece. Deixa eu pensar em algum exemplo mais absurdo para falar a você aqui. Ah, eu sou personal trainer. Personal trainer é o mais fácil que tem, né? Você começa atendendo as pessoas e depois chega um ponto que você vai ter que montar o seu espaço ou criar um programa. Se você for encanador, é a mesma coisa. Você começa atendendo as pessoas e depois você monta uma ferragem. Então, simplesmente comece. Ah, mas eu não quero ser encanador, eu quero ter uma ferragem. Ok, mas entenda que é um processo. É muito melhor do que você abrir um negócio, não ter dinheiro para pagar o lugar e ter que fechar. Então, eu vejo as pessoas perdendo seus sonhos, matando seus sonhos por causa disso, porque elas querem o momento ideal. E esse momento ideal, quando chega, é tarde e aí a pessoa acaba se matando. E vale para tudo, para relacionamento também. Ah, encontrei uma menina legal para me casar. Cara, namora com ela. Ah, mas ela mora muito longe, em outra cidade, não vai dar certo. Casa com ela. Ah, Marrone, mas tu está louco. Tu quer resolver o teu problema, não quer? Então, resolve. Eu sei que não é fácil, eu sei um monte de coisa. E a vida realmente é isso. As pessoas me dizem, cara, encontrei alguém legal, mas é que assim, ela é mais nova que eu. E aí eu tenho um problema. Resolve. Tu ama essa pessoa? Cara, eu amo ela demais. Então, casa com ela. Namora com ela, chama ela para morar contigo. Não sei, resolve. Não fica esperando. Ah, vou esperar mais seis meses, porque daí... Seis meses tu pode ter morrido, ela pode ter morrido. Não conta com isso, tá? Mesma coisa, vale para tudo na sua vida. Como é que eu começo, então? Começando. Pega o que você tem em mãos e começa. Hoje tem aquelas empresas, aqueles espaços de co-working, que é onde você aluga por hora para poder trabalhar, para poder ter o endereço. Você pode dividir o escritório com um amigo. Você pode alugar uma cozinha de uma padaria. Você pode vender pela internet. Cara, a opção não falta. Se tem uma ideia que você acha que realmente não dá para começar do jeito que está, você precisa de mais recursos, coloca no comentário ou manda mensagem para mim que eu faço um novo vídeo falando sobre isso, tá? Eu já fiz diversos negócios e todos da mesma forma, tá? Em alguns eu vendia e depois comprava para entregar. Em outros eu vendia e depois eu produzi o serviço. Mas sempre pensando nessa ideia. Como é que eu posso fazer algo para me dar dinheiro antes de perder? Porque eu nunca tive dinheiro sobrando para perder. Talvez você tenha e é um pouco mais fácil, mas eu não aconselho você perder dinheiro, tá? Então acho que é isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!